Fala galera, sejam bem-vindos a Trueplayers, estou aqui localizando o Karzita, só tem essa música chata que não paro de tocar, isso ai, vamos localizar o Karzita, depois que essa música chata parou. Eu tenho que admitir, o pau no pôr do Karzita, não sabe quando parar, o que quer dizer? A gente virou aquele resort de cabeça pra baixo, só faltou botar o lugar abaixo e salgar as cinzas, qualquer um teria entendido o recado, mas o Karzita, aquele filho da puta resolve dar uma festa, ele está indo com tudo, se não fizer algo grande pra tentar tranquilizar seus convidados, eles vão sair de vez de água verde, seria péssimo pros negócios, e também pra sua saúde, se ele não der um jeito nessa situação, vai ter que dar satisfações pra El Swain, parece que encontramos a festa do Karzita. Como diabos, a gente vai achar o Karzita no meio disso tudo? Não sejam vistos, vasculhem a multidão até avistar o Karzita, e ai a gente entra, entendido? Entendido chefe. Entendido chefe. Ficou que eu suspeitaria um helicóptero super voando, né? Suspeitaria, pelo menos. Simbora! Simbora. Temos um sacode em alguém. Eles sabem da gente. Silêncio. Sabe não. Sabe não! Sai fora! Não, se cortejo! Mô, louco! Porra, cadê minha equipe que não me ajuda? Minha equipe tá dormindo! 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 Minha equipe tá dormindo no ponto... Ai! Já era! Ia subir na manha, mas o cara me viu em tudo quanto é cã... Desconfiaram do helicóptero! O helicóptero que... É... Como é que eu posso dizer? O helicóptero foi voando assim, muito próximo. Cara, esse é um viado, né? Acabei com a festa. Porra. Tô muito cansado. Ai, merda. Tô tranquilo na água. Meu Deus. Meu Deus! Não tem nada aqui, então vamos descer. Vamos lá. Segue os bots. Os bots sabem o que tá. A gente deu uma festa, eu já entrei abafando a festa dele. Tem o nosso rapaz Carcita na mira. Não matem o Carcita. Precisamos desse alvo vivo pra entregar pra gente o que ele sabe. A gente tá se cagando todo já. Mãos pra cima, mãos pra cima, não se mexa. Relaxa. Não tô fazendo nada. Cuidado, Naco. Essa roupa vale mais que tudo que você tem. Ah, te fudeu. Você é aqui, palhaçada! Eu quero falar com o meu advogado. Advogado? Que advogado, o quê? Que advogado, o quê? Bota no seu cu. Ei, peraí. Vamos conversar. Quanto dinheiro você quer? 500 mil? Eu posso arranjar. É fácil pra mim. Sabe quem é o meu pai? Eu tô cagando pra dinheiro, Carcita. Trabalho pro governo americano. Gastamos bilhões de dólares só em desinfetante pras mãos. Patrocínio do meu filho da puta. O que você quer de mim? Quero uma lista dos nomes. De todos que já visitaram esse seu resort. Eu não sei, cara! Eu não sei, cara! Eu não sei, cara! Eu não sei, cara! Eu não falei nada pra você! Mas as datas sobre convidados ficam no servidor, beleza? Uh! Aqui é três mulheres iguais. Essa aqui é igual a essa. Aqui é igual a essa daqui. Essa aqui só mudou o cabelo. que é convidado que é convidado. Ô, mulher! Tá... Deixem-nos em paz, carajo! Agora quê? Nos vão matar? Parem! Oh! Com a boca! Com a boca! Vou fazer meu trabalho, caralho! Porra, Carcita! Não é uma foda lenda, hein? Você é foda! Então é isso aí, galera! Pega o enterro rogado, carazita! Vamos agora... Para cima dos buchões! E o sonho!